Eu quero praia no beat Eu sei de renda lá em casa, torrando uma brasa Uns copos loucos, uma varanda, a vista embaçada Que possa ver o céu pra encantar nós dois Em um quarto de hotel, vamo brisar depois Ser de renda lá em casa, torrando uma brasa Uns copos loucos, uma varanda, a vista embaçada Que possa ver o céu pra encantar nós dois Em um quarto de hotel, vamo brisar depois Tô de renda na minha cama, dizendo que amo, julgando essa rap Em cima da minha cara, virado na madruga, nós dois é hit Rasta a baque, um copo de uísque, movimentando a cama Loucura e sacanagem Tempo frio, te esquento Momentos, a vontade Eu e você junto é voltagem Eletricidade que ilumina a cidade Somos diferentes, é verdade Quem desacredita tá vendo viragem É bola me olhando da hidromassagem É bola me olhando da hidromassagem, baby Essa rapa hipnotiza, medo, é o vulgo da minha diva Pintura mais bonita que o quadro da Mona Lisa Deitar na cama e me alisa A ti se some, acaba com a minha vida A ti se some, acaba com a minha vida A noite escura, chuva nas ruas, minha pele na sua Vivendo loucuras, acende o balão Acende o balão Fuma esse caldo, um fogo no escape Puxa, puxa, prende e salta Laser marola, de beck, escolta Disso eu sei que tu gosta Você de renda lá em casa Torrando uma brasa Uns copos loucos na varanda E a vista embaçada Que possa ver o céu Pra encantar nós dois Em um quarto de hotel Vamos brisa depois Você de renda lá em casa Torrando uma brasa Uns copos loucos na varanda E a vista embaçada Que possa ver o céu Pra encantar nós dois Em um quarto de hotel Vamos brisa depois